Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 4, 12 versículos 32 ao 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuiu um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Salmo responsorial retirado do Salmo 92 Reino o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre ao Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refugia a santidade em vossa casa pelos séculos dos séculos, Senhor. Reino o Senhor, revestiu-se de esplendor. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 3, 12 versículos 7b ao 15. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos, Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou, como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Meditando a Palavra de Deus Contemporâneo de Jesus, Nicodemos era um proeminente judeu, membro do Sinédrio, mestre de Israel. A ele Jesus revela a vida nova que vem pela água e pelo Espírito. Nicodemos parece ser o que se chama de criptocristão. Já crê em Jesus, mas não professa sua fé publicamente, indicando assim que está em processo de iniciação à vida cristã. Contudo, Nicodemos ainda não consegue compreender plenamente o mistério de Cristo e da vida nova que ele trouxe. Por isso é chamado por Jesus a renascer do alto, ou seja, acolher a renovação espiritual trazida por Jesus no tempo messiânico da salvação. A primeira leitura testemunha para todos nós como os primeiros cristãos se deixavam guiar pela luz do ressuscitado. A comunhão e a fraternidade de vida e de fé entre os primeiros cristãos são frutos da escuta atenta da palavra e da experiência com Jesus ressuscitado. Assim também hoje, a igreja e todo o povo de Deus são chamados tantos a nascer de novo pela água e pelo Espírito, quanto a assumir o compromisso de fé e de comunhão. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças ao seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só o acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e esses males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. 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 Amém.